O medo é uma cena que a mim não me assiste. Bem, já aceitei o desafio, agora é melhor ter as minhas protecções que mandei vir da Jarda. E, meus amigos, vamos ver o que é que eles mandaram, porque eu tenho que poupar este corpinho, porque eu preciso dele para trabalhar. Aqui vamos. Eita, ui, eu venho. Autoculantes. Os rotos, uau, ai, eu venho. Nossa. E as trecas da Pérez. Uma das coisas mais importantes, os vilinhos. Uau. Luvas. Porque eu trabalho com as mãos todos os dias e preciso disto. Estou muito curioso. Ai, Ana. Que canhão. Meus amigos, vai ser nisto. Lembras-te daquele vídeo, não é? Que... Lembras-te do que é que aconteceu? Podes contar-me. Só porque... Pá, eu estava bêbado. Podes me contar. Aquele vídeo que te deu o meu nome, basicamente. Exatamente. É, efetivamente, o vídeo em que eu fiquei com o teu nome. Passaram-se dez anos, não é? Pá, e a Ana Seguros vai lançar uma nova campanha, que é por acaso uma palavra que tu até usavas bastante, que é o poupa-te. Um poupa-me. Um poupa-te adoro. Um poupa-te adoro. Um poupa-te adoro. Eu avisei para te poupar. Exato. Não avisei-te saber, por acaso. Pronto, dez anos depois, acho que ouvi o teu conselho e vou ter aulas com o Porquito. Sou o Luís Pereira, mais conhecido por Porquito e sou skater da União. Mas tu achas que eu não consigo, é isso? Diz-me a verdade. Não sei, ainda não me extrai ainda. Agora agarrando a tábua, ok? Ah, não consigo. Você vai agarrar? Pois, estes treinos vão servir porque eu me vou mandar a uma descida de downhill com o Porquito e mais uns amigos. Na Figueira da Foz. Tem tudo para correr mal isto. Mas também tem para correr bem, não é? Não te esqueças que, há uns anos para cá, quer dizer, dos últimos dois meses perdi 20kg, se calhar consigo chegar ao chão com as mãos. Pá, tens de conseguir fazer isto, ósmeo. E também tem dificuldade, porque eu já sou cota. Olha, vê? Eu que fazer isto a frio é alixado. Pá, mas achas que eu não sou capaz de me focar e de ser um rapaz que... Não, és capaz de focar, és capaz de conseguir e também precisas de ir para aprender, não é? Nós aprendemos já alguma vez. Exato. Mas, é pá, eu acho que sim, meu. Acho que o que interessa é a vontade que tu tens. Eu sei que tu queres fazer uma coisa que uma pessoa normal demora cerca, sei lá, meses ou anos para fazer. E tu queres fazer... Em duas semanas. Em duas semanas. Mas, é pá, tudo é possível. É isso mesmo que tens de fazer? É isso? Os joelhos estão com... Este joelho vai tocar na perna. É isso mesmo? Ontem tivemos a primeira sessão de treinos. Mas, é pá, e quando eu vi o Helio em cima com o skate pela primeira vez, meti um bocado as mãos à cabeça. Porque ele estava assim, via-se que estava muito preso, nem conseguia quase baixar-se. E pronto, para fazer o que ele quer, acho que começar assim... Mas, é ao fim de, sei lá, ao fim de uma... Um quarto de hora, ele começou-se a soltar mais e comecei a... A notar que ele até tem... Tu ganhas fé? Tu ganhas fé? É pá, acho que eu até tens queda para a coisa. Valeu. Vai, bora, deixa ele vir, deixa ele... Foi na frente foi... Tchau, tchau.